Estamos de volta com o programa Direção Espiritual Obrigado você que participa conosco, você que nos escreve, você que nos assiste Todas as quartas e depois nas nossas reprises No sábado às oito, às vinte horas, né? E depois de domingo para segunda, à uma da manhã Boa noite, Cristian! Tudo bem com a sua pessoa? Gente, eu gostaria de reforçar o meu convite Para você estar conosco Obra de Maria e Canção Nova Numa viagem maravilhosa à Itália e Medigoli Nós vamos sair no dia 17 de março E vamos retornar no dia 28 Chegando, na verdade, 29 Vamos chegar no Brasil Uma viagem lindíssima Onde nós vamos passar por Roma, Assis, Cássia, San Giovanni de Rotondo Que é a terra de Pio, de São Pio, né? Padre Pio Monte Sant'Angelo São Giovanni Anilanciano, Roma Três dias em Roma Depois vamos a Medigori E viver essa experiência lindíssima Nesse território Tão misterioso Tão cheio de simplicidade E despojamento E ao mesmo tempo De tanta sofisticação espiritual Porque é engraçado isso, né? Deus age através de situações simples E aquilo, quando você vive Quando você experimenta Aquilo lhe parece tão sofisticado As experiências mais sofisticadas Espirituais que eu pude viver Isso parece uma contradição Mas não é Foi a partir Foram a partir Elas aconteceram a partir de situações muito simples Aquilo gerou uma Uma coisa tão sofisticada dentro de mim Uma maneira Como se gerasse uma convicção Que só a simplicidade é capaz de gerar em nós O despojamento, né? Deus parece que tem uma preferência Por agir assim Em situações simples Pessoas simples E provocar em nós Um sentimento muito sofisticado Muito alto É o que a gente falava aqui, né? Dessa vida em Deus Que nos faz buscar as alturas É assim É quando você começa a experimentar No seu dia a dia A necessidade De ter este encontro com Deus Diariamente Aí deixa de ser uma obrigação Eu começo a buscar As situações As realidades Que vão me dar condições De viver essa vida elevada Até tinha aqui uma Uma pessoa que havia me escrito Deixa eu pegar aqui um minutinho Pode levantar aqui? Pode, né? Tinha visto aqui mais cedo Ela estava justamente me falando Padre, sou católica Desde muito pequena Participo da igreja Mas tenho muita dificuldade De entender Como é que nós podemos Crescer em Deus Como é que nós podemos Fazer Este avanço, né? Este avanço na vida Espiritual Essa questão que você apresenta É a Daniela Ela é de São Paulo Daniela Toda vez que nós estamos Querendo fazer a busca Dessa vida espiritual Nós precisamos Identificar Situações Que são materiais Que são Que fazem parte Da nossa rotina E que muitas vezes Têm um poder De amarrar A nossa vida espiritual Eu não estou dizendo aqui Que a matéria se opõe Ao espírito, viu? Uma igreja Por exemplo Que é material Pode muito bem Me ajudar a rezar Eu tenho aquela Realidade material Como um ponto de partida Para a minha vida espiritual Só que Aquela igreja Ela não é o ponto final Da minha vida espiritual O que aquela igreja Vai provocar Em mim É aqui Dentro do meu coração Na minha cabeça Vai gestar Um jeito de ser Como é que nós podemos Avançar Numa vida espiritual Identificando Naquilo que é Vida material O que que pode ser Uma marra Para a minha A vida espiritual Ou aquilo que pode ser Um impulso Então nós estamos O tempo todo Rodeados pela matéria A gente não tem como Fugir dessa matéria Você está Envolvida pelo seu trabalho Pelas suas amigas Pelos seus amigos Pelo seu contexto De vida social Você está na sua faculdade Você está na escola Enfim Todos nós temos Este contexto De vida material Que nos envolve É aquele trem Que você pega É o ônibus Que você usa É o carro Que você dirige Nós temos Um contexto material Que nos envolve Mas nós experimentamos O tempo todo Uma dimensão espiritual Uma dimensão afetiva É um pacote Que é difícil De diferenciar Isso é afetivo Espiritual Isso é psíquico Espiritual Pode dar o nome Que você quiser O fato é que Nós não somos Apenas materiais Só que De acordo com O estilo de vida Com o tempo Que a gente vai Dedicando as situações Pode ser que eu passe Boa parte do meu tempo Cuidando da matéria Envolvido demais Com as questões materiais E sem muito tempo Para cultivar Uma vida espiritual Uma vida afetiva Que é toda essa dimensão Que não está visível Que eu não posso apalpar Mas que faz com que Eu continue em pé É o sopro Que me faz parar em pé É interessante isso Ânima Alma É isso É o sopro Que faz uma realidade viver Então veja bem Quando eu Quando eu me disponho A cuidar Da minha vida espiritual Outra coisa Eu não estou fazendo Senão Dar um passo Para significar Essa minha vida material Para que ela me ajude A encontrar As riquezas espirituais E é interessante Porque a gente Começa a fazer Um caminho de crescimento Que vai lhe dando Condições De valorizar O que é material Mas ao mesmo tempo Não se apegar De maneira desordenada Ao que é material Porque é claro Que você tem o direito De amar a sua casa Amor mesmo Cuidado Quem ama Estabelece um vínculo Que põe a gente Na perspectiva De cuidar De valorizar É claro que é diferente O amor que você tem Pela casa Do amor que você tem Pelo filho Porque ali existe Uma reciprocidade Amar uma pessoa É diferente De você ter Um amor Por uma estrutura Mas não é nenhum problema A gente dizer Que nós temos Um amor Pela estrutura Onde a gente vive A gente se identifica Com aquelas paredes Com aquelas cortinas Com aquele cheiro Não é? É tão bom Quando a gente Depois de uma viagem Volta pra casa E você sente O cheiro da sua casa O cheiro da sua cama O cheiro do seu guarda roupa É tão agradável Então ali Existe todo um conjunto De significados Que faz com que você Se sinta Harmonizado Isso é amor É você Entrar no ninho Onde você se sente Acolhido Mas é claro Que ali Se não existem Pessoas Que te amam Que te recebam Que te acolham Essa riqueza material Não tem muito sentido Então nós À medida em que nós Fazemos este avanço Na vida espiritual Que é o cultivo Dessas realidades elevadas Que São Paulo diz Quando a gente começa A cuidar Para que não prevaleçam Em nós As realidades mesquinhas As realidades Que nos jogam pro chão Você começa a ficar elevado E você vai valorizar A matéria De uma maneira diferente Então a vida espiritual É essa oportunidade Que a gente tem De mudar as nossas Perspectivas E é interessante Porque Eu identifico Que a vida espiritual Qual é o termômetro Que você tem Para saber Se você já alcançou Um crescimento ou não Digamos que eu quero analisar O crescimento que eu tive Espiritualmente falando No último ano Então 2014 Foi um ano pesado Foi um ano difícil Para mim Então eu observei Que eu fiz Crescimentos espirituais A partir das dificuldades Que me foram próprias Até os rompimentos Que eu precisei viver Em 2014 Que foram Num primeiro momento Dolorosos Depois eles demonstraram ser Uma experiência De libertação Pessoal mesmo Não é que o outro Seja ruim Não é que a pessoa Fosse ruim Não é você que vai Tendo capacidade De reconhecer Que você precisa Dar passos De autonomia De liberdade interior E de colocar as pessoas No lugar certo Até para você Amá-las melhor Isso acontece Espiritualmente O ano passado O meu crescimento A minha maturidade Estava intimamente ligada Àquilo que eu perdia Não àquilo que eu ganhava Ganhei muita coisa Em 2014 Foi um ano De muitos ganhos Fiz projetos Importantes Na minha vida Mas eu perdi Muito Eu não aprendi Muita coisa No momento Que eu ganhava Eu aprendi Muito no momento Em que eu perdia Essa maturidade Só é possível À medida que a gente Vai dando uma dimensão Espiritual Para a perda Isso é vida espiritual Quando você Espera Que o tempo Lhe traga A resposta Você se desamarra Das suas ansiedades E se desobriga De ter as respostas Todas naquele momento E você permite viver Eu quero fazer A experiência Do despojamento De não ter As respostas Hoje Eu quero aprender A dormir Alguns dias Com a dúvida Por que isso aconteceu Não sei Mas aconteceu E saber Talvez nem responda Às vezes a resposta Não responde nada Por que? Porque o coração Está em busca De uma outra Resposta Que só vai ser Formulada Depois de muito Tempo passado Distante daquelas Pedras que me fizeram Sofrer tanto Então O prejuízo Num primeiro momento Ele pode ser Danoso para nós Ele pode nos causar Muito sofrimento Mas depois que o tempo Passa Você olha para ele E fala Que bom Que bom que eu perdi Naquela hora Que bom que naquele momento O meu chão Foi retirado Por que? Porque pode ser Que aquele chão Estivesse me prendendo A ele Que bom que você Teve que abrir mão Daquilo Que foi tão difícil De abrir mão Naquele momento Aí depois que o tempo Passa Você olha E percebe Que foi fundamental Para o seu crescimento Humano Ter vivido Aquela desinstalação Que aquela perda Havia provocado Isso tudo é vida espiritual Minha gente Porque a vida espiritual Na verdade É a leitura Que você faz De tudo O que matéria A vida material Lhe provoca Então você pode Muito bem Viver perdas materiais E não fazer Nenhuma leitura dela E aí você não tem O crescimento espiritual Ou você pode Perder Materialmente Faz uma leitura Dessa perda material E cresce Espiritualmente Padre Eu perdi O meu filho E não vejo Nenhuma vantagem Em ter perdido O meu filho Eu só enxergo Prejuízo Sim, eu também No momento em que Eu vejo uma mãe Lamentando a morte Do seu filho Eu só vejo Prejuízo Mas vai conversar Com essa mãe Um tempo depois A dor De ter perdido O filho Não modificou Pode até ter Modificado a saudade Vai ficando mais leve O tempo vai ajudando A curar Mas ela começa A alcançar Algumas dimensões Do seu coração Que aquele sofrimento Só poderia fazer Aí de repente Ela descobre Tantas dimensões Da vida dela Que aí você Identifica Que aquele filho Soprou uma vida Naquela mulher No momento da dor É impressionante Minha gente Basta A pessoa Permitir Que isso aconteça Porque as vezes Nós ficamos Tão amarrados A nossa dor E existe um fato Que as vezes Também nos prejudica Muito Que é aquela Obrigação de sofrer Que as vezes A gente tem Tem gente Que já poderia Ter superado O luto Há muito tempo Mas acho Que não pode Tem medo Do que o outro Vai pensar Tem medo De como o outro Vai Nossa Ela perdeu um filho E ela já está Nessa alegria toda Então nós estamos Tão amarrados Ao que o outro Está pensando sobre nós Que muitas vezes Nós não Nos permitimos Dar este avanço Na vida espiritual Porque ficamos Amarrados Nessas mesquinharias Então quando eu Interpreto Até a perda De um ente querido Como uma oportunidade De recrutar Dentro de mim Forças Coragem Disposição Fé Eu estou Dando Uma dimensão Espiritual Aquela perda Material Que a perda De uma pessoa É também matéria É o corpo Que deixa de andar Pela casa É o corpo Que já não mais Se senta à mesa Para tomar as refeições Junto com você É o corpo Que você deixa De abraçar Que você deixa De cuidar Que deixa de dormir Ao lado Tem toda uma dimensão Material E é claro Tem a dimensão Afetiva Psíquico Espiritual Que depois você Vai administrando Junto É tudo de uma vez Pode ser que Num primeiro momento O que mais nos doa O que mais seja Difícil de administrar Seja essa perda Seja essa perda física Mesmo É o outro Que deixou de existir É o outro Que deixou de viver De estar aqui Ao meu lado Mas enfim Nós não podemos Mensurar O tamanho De uma perda O tanto Que a gente perde No momento Que perde É impossível Essa conta Não fecha nunca Agora Que As dificuldades Da vida As perdas Materiais Nos ajudam A construir Uma vida espiritual Bem solidificada Eu não tenho dúvida Disso Vejo o tempo Todo Acontecendo Ao meu lado Pessoas Que estabeleceram Um crescimento Fantástico Na sua vida espiritual Porque souberam Administrar As suas perdas E os seus limites E aí Nós vamos fazendo Daniela Uma Uma É como se a gente Montasse Um itinerário De crescimento Você começa A perceber Por exemplo O que que está Segurando Impedindo O seu crescimento Espiritual Porque como é que Nós podemos Analisar Uma pessoa Espiritualmente Mais elevada É quando ela é mais Preparada Para perder Se você quiser saber Como é que eu sei Que uma pessoa Está espiritualmente Elevada É a capacidade Que essa pessoa Tem de perder Materialmente Ah Pode parecer Uma contradição Mas não é Desde o início Do cristianismo Quando você tem lá Os monges Que vão para o deserto Os padres do deserto Que começam a fazer lá A experiência mística Do total despojamento De não terem nem mesmo Onde morar De não terem onde viver Não tem onde reclinar Não tem onde reclinar a cabeça E essa também é uma palavra De Jesus Você começa a identificar Que o cristianismo Que é a religião Vou falar de uma maneira geral Porque eu encontro muito Esses valores Também nos budistas É impressionante Como um budista Que leva a sério O seu comprometimento religioso A sua vida religiosa Ele vai fazendo de tudo Para não se amarrar Materialmente na vida O budista Também quer Essa mente elevada Esse coração elevado O budista Também busca As coisas do alto Que é justamente O estado Que eles esperam tanto Que é o nirvana Onde não existe Nenhuma ansiedade Nenhuma preocupação É o estado zen Como eles dizem Quando você está Desprendido De todas as realidades E só Você é capaz De viver A leveza do ser Gente, o cristianismo Não quer outra coisa Essa leveza Esse despojamento É o que Deus Vai nos proporcionando A cada sacramento vivido Você vai lá Confessa os seus pecados Você joga No colo do padre Tudo aquilo que era peso Dentro do seu coração O padre tem o poder De lavar O seu coração De todas as suas iniquidades Olha que beleza isso Pelo poder sacramental Que lhe foi conferido Ele é ordenado Sacerdote do altíssimo Ele é um outro Cristo Ali Agindo Fazendo pelo povo O mesmo que Jesus Fazia naquela época Então se Jesus Perdoava o pecado O padre também Pode perdoar Porque a vida do padre Está incorporada A vida do Cristo Ah, mas eu não acredito Naquele padre Mas você acredita No sacramento dele Na vida sacramental dele Eu, por exemplo Eu sou um padre Nada pode me ofender mais Do que uma pessoa Desrespeitar o meu sacerdócio Nada pode me desrespeitar mais Xinga minha mãe Me xinga Xinga quem você quiser Mas não atente Contra a minha vida sacerdotal Não venha me dizer Que eu sou menos padre Por isso, por isso, por isso Você não tem o direito De fazer isso Sabe por quê? Eu fui ordenado Pela igreja Eu fui ordenado Pela igreja Que está intimamente ligada Ao mistério de Cristo Então, não é uma opinião sua Que vai modificar O que Cristo fez na minha vida Por isso, nada pode ser mais Odioso para mim Do que uma pessoa Colocar em questão O meu sacerdócio Coloque a mim Coloque o ser humano Mas não o meu sacerdócio Então, quando eu tenho A oportunidade Como padre Aliviar os seus pecados Você está assumindo Essa leveza Que lhe proporciona Chegar ao alto Realidades pesadas Não nos deixam subir Não é assim que funciona? Se o coração está pesado Ele fica incapaz De buscar as coisas do alto Agora Se ele está jogando fora Diariamente Os lixos Que ele vai armazenando Com os relacionamentos Que ele tem Com as realidades Que vão pesando Sendo doídas Difíceis para ele Ele vai fazendo Essa reciclagem No dia a dia E ele continua apto Às coisas do alto É assim que funciona Não há outra maneira Minha gente A vida espiritual Em qualquer que seja A religião Se essa religião Estiver comprometida Com o amor a Deus E o respeito ao ser humano Ela não vai propor Outra coisa Senão Assumir esses valores Que nos tornam Mais leves E desprendidos Sabe por quê? É muito mais fácil A gente estabelecer Uma vida comunitária Uma vida em civilidade Em uma cidade Por exemplo Quando as pessoas Estão leves Quando as pessoas Estão mais centradas Quando as pessoas Estão mais harmonizadas A religião Deveria ser Um processo Harmonizador Deveria nos proporcionar Diariamente Pela prática religiosa A capacidade De nos tornar Mais leves Aí você vai vendo Concretamente Na sua vida O poder Desse discurso religioso Que nos convence De que é bom A gente largar Aquilo que nos pesa Para trás Você já parou Para pensar Que muitas vezes Na sua vida Você emperra O seu crescimento humano Porque lhe falta Leveza Às vezes A pé no trato Com o outro É muito difícil A gente se relacionar Com uma pessoa Que está pesada O tempo todo Que tem uma sacola De problemas E faz questão De desparramar Esses problemas O tempo todo Em cima dos outros Esquece um pouco Os seus problemas Fale de outras coisas Seja mais leve Ao outro Às vezes Você não está sendo amado É porque você Está sendo chato demais Tem muita gente Chata demais Aborrecida O tempo todo E acha que o outro Tem que ficar Carregando os fardos Que são dela Não Eu não tenho A obrigação De carregar os fardos Que são seus Eu posso até Lhe ajudar Em muitas coisas Eu não tenho Direito de jogar Os meus fardos Sobre o outro Então Eu não sou leve Não faço questão De ser leve E quero que o outro Me leve nas costas Isso é justo? Não Então a vida cristã É sempre Uma luz Que faz com que A gente seja honesto Com a gente Há situações Que o outro Nunca poderão me dar O outro Nunca poderá me dar Há situações Que só eu posso alcançar Há coisas Que eu não tenho Direito de pedir Ao outro Sou eu Que preciso me oferecer Isso minha gente É uma honestidade Que faz muita diferença Nos dias de hoje Porque as pessoas Estão muito preguiçosas Espiritualmente Elas estão muito Elas estão muito Despreparadas Emocionalmente Uma imaturidade O tempo todo Para com isso Começa a ser mais realista Começa a ser mais verdadeiro Com você Você merece Essa honestidade Deixa de ser hipócrita Com você mesmo Que as vezes A gente vai sendo hipócrita Com o outro E de repente A gente percebe A gente deixa de perceber Que nós estamos sendo hipócritas É com a gente mesmo E essa é a mentira Mais nociva É quando você Mente para você mesmo É quando você Joga sobre você Diariamente Um caminhão de mentiras Que nem você acredita Deixa de bobagem Despoje-se Jogue fora Os seus excessos Permita Que Deus Haja no seu coração Assim Da mesma maneira Como o padre Age na vida De um fiel Retirando do coração dele Todos os excessos Tudo aquilo que não valeu A pena da vida É tão bom É tão bom Quando você se surpreende Com a leveza Do seu coração Sabe Com aquela felicidade Como dizia Guimarães Rosa Felicidade nos acontece Felicidade São horinhas De descuido É quando você Não está nem percebendo E de repente Aquela leveza Toma conta do seu coração Não tem motivo Não tem razão E você se sente feliz Isso é fruto De um crescimento espiritual Daniela Que eu preciso alcançar Que você Que todos nós Precisamos Falta vida espiritual Na nossa vida Sobra matéria Pode observar Nós ocupamos demais O nosso tempo Com realidades materiais Com situações materiais E nos falta E nos falta Aquele tempo Reservado A construção do Espírito A essa vida íntima Que só Deus pode nos dar Derrame sobre nós A bênção e a proteção do céu Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair Ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor O Teu amor O Teu amor O Teu amor O Teu amor É o que me coûte labour O Teu amor 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 Legenda Adriana Zanotto